Tiago Lacerda Tiago Lacerda Tiago Lacerda Tiago Lacerda Aprender a dar valor Vivi, oh, tristosa Me enganei nesse falso amor Me doei e você não deu valor Você vai se arrepender Com tudo que você me fez Me esquece Agora você apenas um ex Acabou, acabou Somida a minha vida, você vacilou Acabou, acabou Você fez tudo errado e só me machucou Acabou, acabou Somida a minha vida, você vacilou Acabou, acabou Você fez tudo errado e só me machucou De ficar correndo atrás Aprender a dar valor Não quero saber de abraços Não quero saber do seu amor Então agora não me toscar Não quero saber de beijos Não me toscar Não quero saber de abraços Não me toscar Não quero saber do seu amor Viva a minha vida Não quero saber de se arrepender